Oi galera, meu vídeo, o primeiro vídeo deu ruim, não deu pra chegar direito, vou até eliminar, sabe? Mas, vou jogar aqui de novo. Ih, cara, eu cheguei aqui, eu vou funcionar, tá? Não pode não. Joga do mesmo? Uhum. Vai, vai, calma. Calma. Vai. Chate. Vamos lá, vou usar o que? Não sei mais o que. Calma aí, vou usar o... Não, não tem tokens. Eu tenho tokens. Eu acho que eu tenho também. Eu tenho todos. Todos eles. Tá bom, não? Vou ganhar tudo. Aqui, a terra é que eu tenho. Só que eu não tenho desses tokens, os tokens meus acabou. Fala, galera. Fala, galera. Vai destruir, velho. Vou tirar a câmera. Ai, dá pra mostrar meu toque, dá pra mostrar meu toque. Meu toque. Aqui, tá vendo um bagulhinho. Minha cara é tão fia, parece que eu tenho um machinim tentando comer alguma coisa. Não vai aparecer tua cara linda aquela araginha. Vai. Não, eu vou apagar essa porra. Eu vou apagar. Eu vou fazer isso aqui, eu vou apagar isso aqui. Caraca, mano. Agora nós vamos fazer bem direitinho, já é? Bora cair lá, hein? Cai, pula, pula, pula. Pra cá, pra cá, pra cá. Eu tô te seguindo. Tu que tá me seguindo, tá me seguindo. Eu que eu tô te levando. Então, vai pra lá. Aí. Nessa casa aqui? Tu tem esse daqui? Não, ainda não ganhei. Tem que trocar pelaquele bagulho, não tem? Pega essa caixa aí, pega essa caixa. Não, pega você. Tem cara aí, ó. Tem cara aí perto de tu. Du? Já era. Já era o que eu vou. Ele no soco, filho. Eu não tô te clave. Tem um cara ali embaixo. Tem mais de treze, hein? Eu tô de arma. Eu nem tenho, nem tenho, nem. Não, eu vou andar aqui. Ó, eu vou andar aqui. Eu vou andar aqui no soco. Eu tô aqui. Eu tenho um. Eu tô os dois. Ah, eu ia matar, João. Tá na mira da cabeça dele, mano. Maluco. Já foi dois. Segura. Poxa, João. Eu ia matar o cara. Não, eu não posso fazer nada. Tem mais um ali pra baixo. Tem mais um ali pra baixo. Não, vem pra cá cá. Eu quero lutar. Eu tô sem bala aí. Para aí. Eu tô com silenciador, mano. Eu abri o mapa aqui. Eu ainda falhei contigo. Não dá, cara. Os caras estão te girando. Eu vou fazer tudo aqui, mano. Tem mais um ali pra cima. Não dá mais um ali pra cá. E o bolo. E o bolo. É um ali pra cima. É um ali pra cima. E o bolo. eu peguei meu mapa, maluco aqui deu molinho você dê um like, João só pra eu falar, galerinha meu nome é Arthur e o nome dele é João vou ter que sair de frente aqui os caras estavam onde? estavam lá pra aquela casa azul azul com branca acabei de ver destrui essa merda aqui acho que não tem como me ver daqui não tem como ele se matar tá, mas como é que ele vai me ver? estou lá embaixo se alguém aparecer na espécie ai, ferrou eu vou ter que ir pra trás da árvore e ainda tem mais lá em baixo se encontrar os dois eu vou matar os dois não, não vou fazer vídeo, vou começar a fazer vídeo agora cara, cara, se você fizer a live ficar no meu no meu facebook se você fizer a live eu tô ganhando, 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 eu tô ganhando meu amigo Pedrinha, ele tá jogando com nós ganha, ganha Dima também? não ganha Dima, você ganha Dima, você ganha Dima, eu bota Dima você ganha Dima, você ganha Dima, eu bota Dima que nem o meu amigo Pedrinha, tu viu, ele tem três passos três passos com a Dima ele faz vídeo, eu não faz vídeo no YouTube? não, vídeo no YouTube não ele faz vídeo com uma live, ele faz live e melhor também se eu fizesse uma live, hein mas pra fazer live é muito difícil, tem que fazer barra bagulho agora você não vai fazer não sei, não sei se vai dar certo eu vou fazer vídeo louco, né? com a live tem algum negócio que eu quero fazer live é onde? no facebook, melhor a gente faz um vídeo que bota lá, ao vivo no YouTube eu sei lá ai todo mundo vai querer assistir não sei lá é 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 O que é isso? 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 O que é isso?